Carnaval Carnaval Então por que Somente eu não tenho direito Aos foguetos Próprios da idade Aproveitar A timidez Me devora Favorece a tristeza Que invade o meu lar A timidez Me devora Favorece a tristeza Que invade o meu lar Neste mundo Onde me perdi Não quero me encontrar Se é pecado que penso Meu Deus criador Queira me perdoar Se eu voltasse A gozar com euforia Todos os prazeres da vida Oh que bom seria Luzes Fantasias serpentinas Papeizinhos coloridos Carnaval Carnaval Amor E se renova toda hora E a alegria Parte vai embora Carnaval Então por que Somente eu não tenho direito Aos foguetos Próprios da idade Aproveitar A timidez Me devora Favorece a tristeza Que invade o meu lar A timidez A timidez Me devora Favorece a tristeza Que invade o meu lar A timidez Me devora Favorece a tristeza Que invade o meu lar A timidez A timidez Me devora A timidez Favorece a tristeza Que invade o meu lar A timidez A timidez A timidez A timidez A timidez A timidez Que invade o meu lar